Agarro a madrugada Que amanhã cedo ensaia a dança De quem por força dá vontade De trabalhar nunca se cansa Vou pela rua desta lua Que no meu tejo acende o céu Vou por Lisboa, maré nua Que desagua no rocinho Eu sou um homem na cidade Que amanhã cedo acorda e canta E por amar a liberdade Como a cidade se levanta Vou pela estrada deslumbrada Da lua cheia de Lisboa Até que a lua apaixonada Cresce na vela da canoa Sou a gaivota que derrota Todo o mau tempo no mar alto Eu sou o homem que transporta A maré povo em sobressalto E quando agarro a madrugada Colho amanhã como uma flor A beira mágoa desfolhada O mal me quer azul na cor O mal me quer da liberdade Que bem me quer como ninguém O mal me quer desta cidade Que me quer bem Que me quer bem Nas minhas mãos à madrugada Abriu a flor de abril também A flor sem medo Profumada Com o aroma que o mar tem Flor de Lisboa Bem amada Que mal me quis Que bem Que bem Que bem Que bem Amém.